e fala rapaziada tudo bem pessoal então hoje esse vídeo aqui é só uma informação tá é um ocorrido que aconteceu aqui para que você também não não caia nesse nesse nessa mesma situação e agp gosta sempre de tá informando dando essa essa dica para todos os nossos clientes aí da gp você que chegou agora nosso canal tá procurando alguma coisa para proteger o seu veículo seu carro sua moto não se esqueça de se inscrever no canal de aquela compartilhar daquele joinha se gostar do vídeo vejo os outros vídeos aí do nosso canal que vocês vão ver aí que o crescimento da gp tá sendo muito bacana em relação às indicações dos clientes e significa que os clientes estão ficando bem satisfeitos estão indicando para as outras pessoas bom pessoal é tem um cliente nosso chamado nicolas tá é hoje é o o tiago nicolas chovei aqui o nome dele isso mesmo tiago nicolas ele é do rio grande do norte é o tiago ele comprou o gps da gp tá o nosso gps mini e pediu para uma pessoa lá da confiança dele fazer a instalação então pessoal veja essa dica que é muito importante é muito fundamental para que você você veja isso aí ao pé da letra para que a gente possa manter um grau de satisfação com vocês nosso cliente em usar os nossos produtos tá então vamos contar uma pequeno um pequeno fato que aconteceu o nicolas é um cliente nosso desde 2019 ele pediu para uma pessoa fazer a instalação e ele entrou em contato com a gente dizendo que o gps havia um mau funcionamento não bloqueava ficava offline é não correspondia a as funções a qual o produto oferece a gente tem uma plataforma e temos o conhecimento do que que pode estar ocorrendo só através da plataforma e a gente identificou uma instalação errada e aí o que foi que aconteceu o nicolas voltou lá no rapaz que fez a instalação que era um rapaz que entendia de instalar bloqueadores e alarmes e rastreadores e o rapaz disse não aqui não tem nada a ver tá tudo correto o problema é lá então presta atenção pessoal esse equipamento quem já é nosso cliente sabe que a gente faz toda configuração através do nosso computador depois passamos por uma bancada de teste é aonde ele comprova a funcionalidade de todas as funções em seguida passamos o link e o acesso para o cliente um equipamento ainda aqui conosco para que ele tenha a certeza e certifique que o produto está funcionando depois dessa aprovação nós embalamos e enviamos para o cliente e mandamos o código de rastreamento junto com isso a gente manda o manual e nesse manual tem dizendo nosso horário de atendimento para suporte por telefone não pelo whatsapp por telefone e aí a gente vai ter o maior cuidado em dar o suporte para você agora para que isso seja possível você tem que nos dar essa condição basta ligar quando você liga a gente está aqui à disposição atende sua ligação dentro do horário comercial porque também temos nossa família temos nosso horário de descanso temos nosso horário de almoço assim como você também que é funcionário de alguma empresa tá então presta atenção o o tiago ele quando pediu para o rapaz instalar ele não leu o que estava escrito no manual lá que era o horário de atendimento para o suporte o nosso telefone embaixo informando que era necessário porque porque a gp ela é uma empresa que antes de acontecer qualquer coisa ela se resguarda de algum defeito por uma instalação e esse defeito por uma instalação só acontece quando o cliente não entra em contato com nossa equipe para dar o suporte da instalação que é muito fácil muito tranquilo e temos aí o relato de muita gente que conseguiram fazer a instalação seu mínimo de conhecimento então o nicolas é falou pra gente que voltou lá no rapaz o rapaz falou que estava tudo certo com a instalação e que o defeito era o produto então o que aconteceu nicolas foi em outro profissional e o outro profissional fez uma visualização da instalação e disse olha tá tudo normal tá tudo no lugar e mesmo assim o equipamento não funcionou então nicolas mais uma vez entrou em contato com a gente eu acredito que ele vai estar esse vídeo ele vai se pronunciar aqui no vídeo é nos comentários vai se pronunciar e ele veio de natal para cá do rio grande do norte para recife pernambuco e quando chegou aqui ele ainda visualizando todo desmonte da instalação eu mostrei para ele que realmente existia algo errado eu acompanhei a vinda dele do rio grande do norte até aqui eu acompanhei um dia antes o comportamento do gps na moto dele na nossa plataforma aonde eles nos mostram e nos indica onde está o defeito então quando ele chegou eu particularmente fui lá tirei a fiação dele a fita isolante que o cara tinha colocado colocando uma instalação que não estava muito legal e identifiquei o problema na instalação veja a importância do suporte nesse exato momento é quando o rapaz fez a instalação ele colocou um fio onde não devia e outro que ele não ligou deixou solto com a fita isolante cobrindo mais solto então o gps jamais iria funcionar corretamente então ele próprio proprietário da moto constatou isso junto comigo tudo muito transparente tudo muito claro e ele ao ver eu peguei o gps dele coloquei no meu veículo e fiz o teste não correspondeu peguei o nosso gps do carro colocamos na moto dele depois da correção da instalação final ficou ok então o próprio cliente ele viu e constatou que havia um erro de instalação e a importância do nosso suporte por falta do suporte o rapaz que instalou queimou o equipamento e aí é onde é que tá a importância de você perder um pouquinho de tempo ligar para a gente fazer fazer o que é correto que a gente solicita ligar para a gente a gente dá esse suporte acompanhar todo o processo porque não há risco do seu investimento ser jogado na lata do lixo a gente quer a sua satisfação então mais uma vez pessoal recebeu a mercadoria independente se gps bloqueador um chaveiro qualquer coisa que você receba da gp antes da instalação entre em contato com a gente se a gente tiver com a equipe preocupada guarda um pouquinho tenta novamente que a procura é grande mas a gente vai atender você vai estar lá junto com você e você vai ter 100% dos da sua satisfação e uso do produto e também do seu investimento pago bem investido funcionando tudo correto então pessoal a gp ela tá aqui à disposição de segunda a sexta de 8 às 17 horas e no sábado de 8 a uma da tarde para poder prestar esse apoio a vocês para que vocês não percam o investimento quando a gente manda um vídeo para vocês olha o equipamento aqui testado você tá tendo acesso aí tá tudo ok beleza a gente manda não tem como esse produto da defeito no transporte tá não tem como esse equipamento ser desconfigurado não tem como esse equipamento depois de todos esses testes que a gente manda o cliente antes do envio para ele comprovar que foi testado dá um defeito de fábrica então portanto a gente gostaria que vocês tivesse um pouquinho de senso para gente poder lhe ajudar e garantir para vocês a funcionalidade correta do produto sem a perda da garantia do veículo de vocês então presta atenção pessoal a gp faz questão disso e gostaríamos que fosse dessa forma para que vocês não venham ter prejuízo e possa ter um equipamento de ótima qualidade de excelente entrega na na funcionalidade e da melhor forma possível tá ok então tá esclarecido aí eu espero que o tiago nicolas do rio grande norte um salve para você campeão uma bela moto amt-03 e que ele possa estar comentando alguma coisa aqui no canal não sei se ele vai ver esse vídeo mas ele pode comentar alguma coisa aí e dá uma olhadinha pessoal faz uma pesquisa aí no nosso canal nos outros vídeos anterior se tem alguém reclamando ou fazendo alguma observação vocês vão ver que não porque todas as pessoas que estão satisfeitas com produto são aquelas que entrou em contato com a gente e a gente acompanhou e deu todo o suporte aqueles que tiver alguma observação assim como nicolas é o tiago nicolas foi porque ele não teve o nosso suporte e aí o camarada lá fez a instalação de forma irregular e queimou o equipamento então quando ele chegou aqui só foi que aconteceu ele teve que comprar um outro equipamento porque não deu garantia e ele teve a consciência e assim foi feito ele comprou outro gps e saiu daqui bem satisfeito com a funcionalidade do produto instalado de forma correta tá bom não é que seja difícil pessoal é que as pessoas fazem sem a orientação correta e termina fazendo bobagem tá bom pessoal um abraço a todos vocês espero que vocês tenham visto esse visto aí até o final é quero mandar um salve aí para o tiago nicolas ele é um cliente já antigo já vai na compra do segundo gps um não deu certo que o rapaz queimou ele constatou viu tudo isso aí junto com a gente a gente conseguiu mostrar essa transparência do entendimento da nossa capacidade de de ver o problema tá então é isso aí pessoal quero agradecer a todos vocês que assistiu o vídeo até agora é não se esqueça que a gp é uma empresa séria responsável que traz segurança para o veículo de vocês de forma bem prática fácil e transparente aí aqui no mercado um abraço para vocês tudo de bom e compartilhe esse vídeo